e hoje hoje a gente tá jogando isso que é o nome é minecraft e é um dia de alegria por causa que o minecraft tá com mod eu baixei mod da 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 de si eu tenho o shazam shazam da shazam o flash tem o arqueiro verde tem o batman e é isso agora deixa eu tirar a terceira pessoa porque meu deus odeio ficar com essa câmera rádio cole rádio cole galera a primeira pessoa eu gosto de primeira pessoa galera que eu sou acostumado eu fiz até uma aqui ainda não aparece as madura a armadura ó galera tem muita coisa nova eu não sei pra que isso funciona isso daqui eu também não sei é um baú isso daqui aqui é uma fornalha isso daqui é o que eu já sei o que que é agora tem várias plaquinhas galera isso eu não sabia olha as bandeiras antes eu não sabia isso eu sei eu quero saber que galera agora eu vou achar o que eu quero achar uma vila e eu vou seguir nessa direção tá isso é aquela casa abandonada no meio do mato ou é uma vila é uma vila galera que porcaria é essa galera isso dá dano é frutinha frutinha dá dano que dói galera que frutinha é essa que dá dano é um maneiro gostei não muito né será que eu posso pegar essa plantação por causa que agora meu deus galera olha aqui vou pegar escondido um gatinho galera tem um gatinho vai ser um gatinho viu gatinho viu gatinho eu não vou plantar nada aí vou deixar aí quero somente e aí 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 galera agora tem que ter mas agora que porque é essa e aí e aí e aí e aí e aí o carro e aí 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 Vou trancar esse village. Vou trancar esse village. Vou trancar esse village. Vilardi, cadê esse village? Que massa! E agora eu não sabia dessas coisitas. Eu não sabia disso. Que maneiro. Que maneiro. Olha galera. Que massa! Os village dormem. Vou ter que sair por outro. Galera, vou trancar esse village aqui. E vou dormir. Galera, ele protege a vila. Esse ficou melhor. Eu vou dormir. Em alguma casa que eu não tenha ninguém. Vai entrar aqui. E já tem gente. Ah, beleza. Será que em todas as casas tem gente? Gente. Que massa galera. Que que é isso? Ele é sem fogueirinha. Esse é o ferreiro. Que massa ferreiro. Eu quero uma cama só. Só quero uma caminha. Só quero uma caminha. Galera, eu quero uma caminha. Eu vou morrer. Filha da mãe. Ai. Filha da mãe Eu botei no village Galera Vocês viram? Deitar na cama Abre papo Abre papo Também que ele não tem me batido Não esteja aqui na porta Não veja Ele viu Galera Eu vou ter que matar o cara Dessa vila Desculpe Mas eu vou ter que matá-lo Vou ter que matá-lo Desculpa Oi Oi Vem calma Vem Vem então Vem 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 Olha Olha onde eu renasço Galera Tá tranquilo Eu só sei que eu vou pegar essa cama pra mim Peguei a cama pra mim Peguei uma cama pra mim Galera agora tem uma cama Ele vai querer me bater Ele que venha pra ver se não vai levar um socão Ele que venha Pra ver se não vai levar um socão na cara Galera Eu até esqueci que eu tava gravando Deixa eu ver se dá pra fazer o portal do Nether Quero muito ver Não Quase Dá pra fazer o portal do Nether Galera Sete ferros Cara Por que não tá Percebendo a armadura Pra mim Galera Eu quero fazer a armadura Mas não tá Galera Eu vou pegar muita coisa Dessa vila Meu Dadano Vou pegar cana de açúcar O marão O marão Galera Amei Amei Te ver Tururururu Oh Galera Cadê o vila De aqui Por que não tô conseguindo trocar com ele Ah Por que ele tá bravo Vai Fica Fica aqui Agora ele vai querer me bater Seu velho Ok Sim É Fica Agora ele vai para o vila Cara, esse cara é imortal, né? Só pode. Ele é imortal. Galera, viram o que ele fez comigo? Cara, ele deu um toque e eu só voei e morri. Quanto é isso? Eu sei o que foi isso. Esse cara é imortal. Matei! Ganhei ferro. Ai, ai, agora estou livre. Ninguém nunca vai me matar. Agora eles não vão me matar. Não vão me matar. Tá tudo certo. Chano, que porcaria é essa? Batata! Batata! Sei lá como canta essa música. Batata! Achei batata! Eu vou levar esse sino. Ah, não é assim que quebra. Um sino de beleza Eu tenho um sininho Eu tenho um sininho E vou ter uma fogueira Azul Uma fogueira azul Azul Azul, 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 azul Azul, azul, azul Onde é uma esmeralda? Eu quero achar que ele é outro villard Ó, deixa ele aí, galera Ele não consegue sair Ele é o ferreiro também Toma que seja assim que quebra É assim Não é assim que quebra Galera, eu quero achar que ele é outro Eu quero achar que ele é outro, galera Cadê aquele outro? Cadê aquele outro? Achei ele Deixa eu passar ele Aí, ó Troca comigo Ele comeu, já dei direto Já sumiu Esse filho da mãe Eu só quero aquele Deixa eu ver se é ele que eu preciso Quer? Leve a uma Amarradora Quatro Nove Troca comigo É só achar Calma Fica E olha Não Eu preciso prendê-lo Calma aí, galera Já prendeu ele Eu vou prender muito Galera Quero muito Ganhar essas coisas Isso mesmo Tô quebrando o árvore De vila Eu vou te prender É melhor você correr Mentira, não é melhor você correr Fica aqui Fica aqui Eu vou te prender Eu vou te prender Ó É esse village Tava ali Esse village Vai ali Vai Vai Valeu Ô, baby Daí não tem como eu trocar com ele Ô, baby Que raiva Que raiva Ô, baby Gostei de você Do que? Esse não sou eu Esse não sou eu Esse não sou eu Vaza daqui Aí, galera Eu vou ver se ele vai querer Trocar comigo Agora Vou quebrar isso aqui Ó O que ele fica fazendo isso aqui? Entrar Resultado Entrada do que? Eu vou pôr um pão Vou pôr um Ferro Vou pôr um Ferro e carvão Ferro aqui Ferro Aqui Eloís Será que faz Essa carinha aqui Ele tem Será que é uma fernalha? Aqui Trocar Trocar Car Car Galera Quatro ferros Eu quero isso Ainda tá trancado Eu só tenho como fazer isso É quinze? Galera Vou achar muito isso daqui Daí eu compro uma botinha Eu quero muito comprar uma botinha Daí dessa botinha Eu posso achar O que? Uma outra coisa aqui, ó Ó Dessa botinha Eu libero Quatro ferros Para uma esmeralda Eu vou comprar duas 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 é para mim fazer o que? Nada Daí eu vou juntando Juntando E juntando Ó O pote de lava Outra esmeralda Galera Daí ele vai upando Quero muito Milardinho Adeus Vou pegar Vou dormir Minimimi Cama Está muito distante A cama Está muito distante Agora Dá para mim Mananã Ai galera Agora Vocês vão ver Eu me nadar Galera, eu quero que esse vídeo fique muito grande E aí galera, dá o tapão no like Aquele tapão mesmo E eu trago mais Mais mesmo Eu vou trazer muito mais mesmo no vídeo Porque esses dias eu não tava falando por que galera Porque eu tinha aula de manhã E eu não tava conseguindo acordar Eu dormia O que que é isso? Ah, finalmente apareceu isso Aqui, não aparece nada Galera Dá pra eu fazer um... Meu 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 Deus galera Vou fazer isso Galera, eu vou fazer um escudo pra mim Vou fazer um escudo Depois eu vou fazer uma picareta Pra mim Não, eu vou fazer agora Uma picaretita Que porca Que porca Carinha é essa Não dá pra fazer mais graveto com madeira Quantas madeiras eu tenho? Uma Galera, eu vou subir Vou subir Vou pegar um pack de madeira Vou pegar um pack Com a minha mão Vou pegar um pack de madeira Assim, né? Madeira assim é normal Por que galera? Quando eu pegar um pack de madeira Galera, eu vou terminar esse vídeo Porque senão vai ficar muito grande Muito mesmo E eu vou cortar um pouco Eu vou cortar um pouco Galera Galera, eu voltei Eu tô terminando aqui Já tô com 62 Demorou Um pouco Mas foi Vou pegar aqui duas Voltei aqui Porque eu tinha que voltar Minha mãe vem aqui Galera E agora? Eu não vou subir a camada Galera Eu Recomendo Vocês caírem na camada 8 No fácil No fácil, galera Tem milhares Mas é milhares De diamantes No fácil Eu vou ler em camada 8 Eu no difícil Achei o que? Dois diamantes Na camada Ainda mais no difícil Queria três, galera Postou um Nem fazer uma picareta Queria muito um Aqui, galera Peguei Peguei Muita Madeira Ó Vai demorar um pouquinho Ou não Tanto Muita Muita Mas é muita Muita madeira Muita madeira Muita 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 Um, dois, três, quatro Pé aqui De madeira Daí agora Daí agora Eu tampo aqui Galera Tampar Que eu não gosto Daqui Eu não gosto Que entre Isso aqui Na verdade Vou fazer Tocha Para mim Que Galera Dá pra ir fazer Noventa e nove a mais Mano Mano Olha como que tá O negócio Parecendo pra mim Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Cinco Dez Sessenta e nove 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 a mais Meu Tô cheio Comida eu já tenho Comida eu já tenho Para mim Para mim Eu já tenho Minha comida Minha comida Já tem Já tenho Minha comida Vou dormir Na minha Comida Vou dormir Não quero Nascer Do lado Ponto Vale São Que Deve Lindo Galera Eu pus Um mod Acho que Não Funciona Por causa Que Não tá Aparecendo pra mim Fazer As Armaduras Deles Galera Mas No outro Opisódio Vocês vão Ver Que eu Vou Tá Com Armadura Mas Eu vou Arrumar Um Jeito De Fazer Aquela Armadura Eu vou Arrumar Muito Jeito Fazer As Armaduras Vou Fazer Todas Galera Vai Demorar Vai Demorar Mas Ela Desaparece Precisa De Várias Coisas Eu Acho Pra Fazer Não Quero Fazer Isso Galera Muito Difícil Mas Beleza Agora Vamos Minerar Eita Epa Epa Galera Não vai De Pra Minerar Nesse Episódio Mas Amanhã Vai Ter Vídeo Depois Amanhã Vai Ter Não Sabe Também Vai Ter Né Depois Amanhã E Domingo Não Vai Ter Mas Depois Vai Ter Depois Não Vai Ter Depois Vai Ter Você Já Sabe Como É 100 Mil Likes Nesse Eu Quero Pegar A Primeira Placa Do Mundo Que Eu Não Consegui Até Hoje Porque Esse Canal É Novo E 100 Mil Eu Trago Um Monte De Vídeo De Minecraft Survival E Esse Foi Vídeo Tchau Tchau